A gente tem que ser bastante realista com a situação do clube, de não buscar estrelas, de não buscar grandes jogadores, mas sim buscar jogadores que tem o perfil de Corinthians. Ramiro é um desses que faz várias funções, que tem transição defensiva e ofensiva muito boa, 250 jogos com a camisa do Grêmio, uma marca de 14 jogos, campeão da Libertadores jogou 12, esse ano de 12 jogou 11. Então esse perfil de jogadores que a gente está buscando para fazer um Corinthians bem forte.